Então vamos lá? Bom, a gente vai falar sobre um assunto aqui hoje muito interessante, vou explicar pra vocês um pouco mais sobre Bitcoin de uma maneira um pouco mais técnica aqui pra gente conversar um pouco sobre o que é o Bitcoin, de onde veio, o que come, o que vive, né? E vou te contar também o maior problema do Bitcoin. Nesse vídeo eu quero te mostrar alguns detalhes, algumas coisas que as pessoas ainda não pensaram. O que que acontece? Se você vier aqui na cotação do Bitcoin, em reais, hoje, a gente tá... um Bitcoin tá valendo quanto, você acha, Cazé? Tá beirando o quê? Uns 80, 100? 147.777 reais, 74 centavos, no momento que a gente tá agora, tá? 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, muito doido. E o 4, né? 4, 7, 7, 7, 7, 7. E o Bitcoin em dólar, né? O famoso Bitcoin em USD, tá aí, 28 mil dólares, 28 mil dólares, né? Então, a gente tá num momento do Bitcoin, se você vier aqui na cotação, desde que o Google tem a cotação dele, né? O Bitcoin existe desde 2008, mas o Google tem a cotação dele aqui, histórica, desde 2015. A gente tá num momento aí com a valorização de 2015 até aqui, a gente tá com a valorização do Bitcoin de 8.490%. É uma valorização interessante. Se você pega em referência a 2021 ali, quando a gente alcançou o preço máximo, né? A gente tá até agora com a queda de 56% em relação àquilo. Nos últimos um mês, né? Ou nos últimos seis meses aí, se você quiser pegar, se for lá do dia 9 de novembro ali, até agora, 78% de alta. Se você for nos últimos um mês aí, você tá com 16% de alta. E, dependendo do ponto que você pega aí, tem 39, 40% de alta nos últimos tempos aí. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Se é um momento pra você que não entrou no Bitcoin ainda, ou você que acha que o Bitcoin talvez seja uma pirâmide. Tem muita gente que acha que o Bitcoin seja uma pirâmide. Eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso com você, vou te explicar, será que faz sentido investir ou comprar Bitcoin? Antes de mais nada, que é sardinha raiz, vai deixar o like na confiança. Se você não é sardinha raiz ainda, o que é que eu vou te pedir? Não deixa o seu like ainda. Considera deixar o like e se inscrever se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, alguma coisa que realmente faça sentido pra você. Segura a mãozinha, né? Pra você não se precipitar aí. Algumas pessoas pensam ali, né? A gente sempre fala de Bitcoin, algumas pessoas pensam, pô, o Bitcoin é tulipa. Teve ali a questão de uma época que o povo começaram a comprar tulipas ali pra vender pra aristocracia, porque o preço tava aumentando, então as pessoas pegaram e vendiam as casas dela pra comprar tulipa, pra vender tulipa, né? Simplesmente com o objetivo de cometer uma burrice, comprar algo de maneira burra, né? E vender pra alguém mais burro que você ainda. Que é o que aconteceu agora com os lotes do metaverso. Pessoal começou a comprar lotes no metaverso. Um lote no metaverso, ele possui alguma escassez? Não, né? Você pode criar quantos lotes você quiser. O que caralhos é um lote no metaverso? Eles estavam vendendo de um lote de 16 metros, 16 por 16, por exemplo, lá uns lotes. É um print de um negócio, você vai comprar isso aí e vai fazer o que com isso, né? Então essa economia digital, porra, quando a gente fala de sistemas de finanças descentralizadas, etc., tem muita coisa que é buchite, tem muita coisa que é merda mesmo, que não serve pra absolutamente nada, e tem muita coisa interessante. Eu vou te ajudar a entender o que que é o Bitcoin e o porquê que o Bitcoin não se assemelha a esses projetos, apesar de eles estarem todos na mesma gama de loucuras ali da humanidade. Antes de mais nada, eu preciso te avisar. Esse canal, ele tem um viés. O que que é isso, né? Quando a gente fala de um viés ideológico, significa que dentro do conteúdo que eu estou fazendo aqui, eu estou dando a perspectiva de mundo de alguém que acredita no liberalismo econômico. E aí corre risco de você estar assistindo um vídeo e você não perceber o viés, e quando você menos espera, você está pensando igual a pessoa que está falando. A maior parte das pessoas, quando elas fazem esse tipo de coisa, elas costumam falar não, aqui eu vou falar de um ponto de vista neutro, eu vou falar pra você como a realidade, somente os fatos. Isso não existe. Tudo no mundo, todo o conteúdo no mundo, toda a notícia no mundo, normalmente ela está associada a um viés. Então eu estou falando pra você que eu sou um liberal e com isso, cara, esse conteúdo está repleto de ideologias e de informações que eu estou tentando enfiar na sua cabeça para que você enxergue o mundo da mesma forma que eu. Isso é uma coisa perigosa quando as pessoas não te falam o que estão fazendo. É que eu estou manipulando a sua cabeça, mas pelo menos estou sendo sincero. Então a gente tem que ser bem claro com isso. Tem muita gente que é enviesado para o lado da esquerda e tal e fala não, eu sou neutro. Eu enviesado para o lado direito e fala não, eu sou neutro. Eu não sou neutro. O neutro para mim é detergente. O Bitcoin, ele é uma moeda descentralizada. Como é que funciona uma moeda tradicional? Uma moeda tradicional é emitida por um país e esse país ali, ele mantém o controle dos estoques dessa moeda, ele injeta essa moeda na economia com objetivos específicos de controlar a inflação em alguns eventos específicos ou facilitar as trocas e blá blá blá. Você pode colocar diversas formas como o Estado injeta a moeda na economia. Só que quando a gente deixa na mão do Estado o direito de controlar o nosso dinheiro, significa que o Estado tem direito sobre tudo que a gente possui. Porque se tudo tem dinheiro envolvido naquelas trocas ali, a gente acaba deixando na mão do Estado o direito de decidir por quanto nós vamos trocar, o direito de decidir quanto ele vai cobrar de imposto ou não. Quando ele coloca isso no mundo digital, igual é hoje, que o dinheiro nem existe, fica mais fácil ainda. O Estado ali, ele regula todas as transações. Então se eu pago o casé aqui por um chá que eu comprei, o Estado fica sabendo que eu paguei esse chá. Se ele quiser colocar o imposto de 20% em cima do chá, principalmente o chazinho de boldo ali, ele coloca ali. Então você vai aqui, põe ali o imposto e você pode cobrar. A gente deixou o poder de controlar a moeda todo na mão do Estado. Todo o poder de controlar o dinheiro ficou na mão do Estado ali. Lá em 2008, no dia 31 de outubro de 2008, um rapaz, um rapaz, né, ou um conjunto de pessoas chamado Satoshi Nakamoto, publicou uma coisa, Bitcoin. Um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Em virtude da liberdade, pra que a gente tire o dinheiro das mãos do Estado, alguém pensou numa alternativa pra criar um dinheiro. Um dinheiro que fosse escasso, que não fosse acrescentado, que nenhuma empresa controlasse, que ninguém pudesse acrescentar ou retirar da economia na hora que quisesse, que o Estado não pudesse inflacionar e mudar de moeda 10 vezes, igual o Brasil fez nos últimos anos, que o Estado não utilizasse pra pressionar as pessoas, que o Estado não tivesse nenhum controle sobre ele, e que somente os seres humanos normais aqui, nas suas trocas voluntárias, pudessem controlar essa moeda e fazer trocas voluntárias, que é um princípio liberal. E o grande lance do Bitcoin é que ele não tem, então, um poder regulador. Então, eu não preciso do Itaú pra transferir meu dinheiro pro Cazé, eu não preciso do Bradesco, eu não preciso do Banco Central, eu não preciso de nada. Ele é um sistema que a tecnologia dele, ponto a ponto, cada um de nós, né, que usa a criptomoeda ali, nós somos, ao mesmo tempo, reguladores dessa criptomoeda, ou seja, a gente tá auferindo aquela criptomoeda enquanto a gente tá executando nossas trocas, e também estamos efetuando a troca ali diretamente. Então, não existe ninguém necessário nessa transação. A tecnologia disso não é uma coisa ultra complicada, é mais ou menos um livro de cartório, né, onde a gente vai falando aqui, Raul transfere um para Cazé, Cazé transfere meio para Raul, portanto Cazé tem meio, Raul tem meio, e vai todo mundo anotando aquilo ali. E os outros reguladores independentes, né, os nós ali da rede, de alguma maneira, eles vão auferindo se aquela transação foi verdadeira ou não. Quando 50% do poder computacional ali define que essa transação foi validada e que ela é uma transação idônea, né, e por processos ali de sistema de segurança e blá blá blá, a gente chega na conclusão então de que essa é uma transação verídica. De modo que para você corromper esse sistema, você precisaria ter 51% do poder computacional da rede. Você teria que gastar muitíssimo dinheiro para conseguir fazer isso, não é que seja impossível, mas você teria que gastar muitíssimo dinheiro, e no momento exato que você fizesse isso, para acrescentar moedas no seu próprio bolso ali, por controle da maioria do sistema, a moeda valeria zero, porque se esse sistema foi bagunçado ali, todo mundo das transações estava ali, perdeu a validade, a única coisa que o Bitcoin tem para dar valor para ele é a confiança das pessoas. Ele é um ativo digital, não tem valor algum, né, o Bitcoin é uma moedinha digital. Então se a gente não acredita que ela tem valor, ela não tem valor algum. Raul, mas que coisa perigosa, porque eu vou ter uma moedinha digital? A grande questão é que o seu dinheiro de papel, ele também é só uma crença, né, então ele também não tem nenhum valor específico. Quando você chega no supermercado com 200 reais de papel e pega um monte de coisa ali, comida, carne e tal, você paga aquilo para a caixa do supermercado e o que você está perguntando para ela é, você deseja trocar carne, legumes, óleo, sei lá o quê, por duas folhas de papel com cuspe do governo colorido? E ela fala assim, e você pega e sai andando. E hoje em dia a maior parte do dinheiro é digital. Então você também tem esse dinheiro que o governo pode imprimir à vontade, fazer o que ele quiser, e é tudo baseado em crença também. Você só acredita, né, que o real tem valor, porque todo mundo acredita. Como a gente acredita, o dinheiro realmente tem valor. Então com o Bitcoin é a mesma coisa. O Bitcoin só tem um valor e só é uma moeda, porque nós acreditamos que ele tem valor, porque um grupo de pessoas acredita que ele tem valor e paga esse valor por ele. Se tem alguém pagando 144 mil reais em um único Bitcoin, pronto, ele tem valor. Isso tem a ver com toda uma demanda de mercado e etc., como é que isso funciona. Basicamente é isso. E aí qual que é o grande problema, então, do Bitcoin? É que um sistema baseado em crença, diferente de uma pirâmide, o Bitcoin não é uma pirâmide financeira, né? O que seria uma pirâmide financeira? Eu falo para você assim, olha, você vai me transferir 100 reais e eu vou te devolver 200. Então eu estou te prometendo 100% de rentabilidade. E a cada pessoa que você convidar, eu te dou mais X reais. E a gente vai ter um sistema que as pessoas vão sendo convidadas para esse sistema e que ele tem uma rentabilidade prometida. É uma garantia de que você vai receber um dinheiro de volta se você executar ali aquilo que eu estou te pedindo. E uma pirâmide, por si só, no décimo nível da pirâmide, ela falha completamente, não tem para onde ir. Então não é uma pirâmide Bitcoin, mesmo porque o Bitcoin não te prometeu nada. Quando você compra um Bitcoin, você pode até acreditar que ele vai se valorizar. Mas o Bitcoin não tem nenhuma garantia para você. Ele não está te dizendo assim, olha, um Bitcoin vai valer 300 mil amanhã. Não tem nada disso. Você pode comprar um Bitcoin e ele se desvalorizar e 80% ele pode sumir de uma vez. Quando você entra na pirâmide, normalmente tem associado uma falsa promessa. Olha, você vai ganhar X reais. No Bitcoin essa falsa promessa não existe. Então se você fala, olha, o Bitcoin é uma pirâmide, é um entendimento burro do que é o Bitcoin. Porque ele não te prometeu nada. Só de você achar que ele te deve alguma coisa, já prova que você não entendeu o sistema. Porque não é isso. É simplesmente uma moeda baseada em crença. De forma alguma, é uma pirâmide. Isso significa que eu vou comprar Bitcoins então e vou ganhar um monte de dinheiro. É aí que é o outro dos problemas, né? O Bitcoin foi criado para ser uma moeda, para facilitar os meios de trocas humanos. Quando você compra Bitcoin com a expectativa de que ele se valorize, sem utilizar o Bitcoin, simplesmente acreditando que você vai comprar e ficar sentado em cima dele que ele vai se valorizar, o Bitcoin corre um risco de falhar com a moeda. Que na verdade ele meio que já falhou. Ele está se encaminhando muito mais para uma reserva de valor do que para uma moeda de uso diário. Por quê? Porque você compra na expectativa de ganhar dinheiro com aquilo. O Bitcoin em si não é empresa. Ele não tem uma produção, ele não tem funcionários, ele não tem nada disso. Quando você compra o Bitcoin acreditando na valorização dele somente nisso, você não está movimentando o Bitcoin. Se a maioria das pessoas fazem isso, da mesma forma, todo mundo compra e segura o Bitcoin ali acreditando que ele vai se valorizar, ele nunca vai se valorizar, porque ele não está sendo utilizado. Ele não está tendo uma adoção maior em virtude de crença. As pessoas todas procuram o Bitcoin para ganhar dinheiro, o que acontece é que quando ele cai um pouquinho, ele vai cair muito, porque as pessoas perdem a fé, a confiança de que aquilo vai valorizar para elas. Então se ele não é assim, o porquê que a gente acredita que o Bitcoin pode se valorizar no longo prazo. Ao todo, vão existir somente 21 milhões de Bitcoins na nossa economia. Então o total de Bitcoins que vão existir é isso. Ele foi programado assim, o código inicial dele já dizia que lá no final teríamos apenas 21 milhões de Bitcoins. Se cada vez mais pessoas procuram ter um Bitcoin, e hoje o mundo tem 8 bilhões de pessoas, se todo mundo quisesse ter um Bitcoin seria impossível. E a tendência é, por conta da escassez, e por conta da procura pelo Bitcoin que tem aumentado, a cada ano, mais pessoas conhecem Bitcoins, mais pessoas querem comprar um Bitcoin, ou uma fração de Bitcoin, e com isso as pessoas vão comprando, a tendência de longo prazo é que se essa adoção continuar dessa maneira, o Bitcoin pode se valorizar muito. A quanto ele pode ir? Não dá para saber. Quanto mais pessoas tiverem interesse em comprar ele ao preço que ele for ficando, mais caro ele vai ficar. É possível dividir um Bitcoin em até 8 casas decimais depois da vírgula, né? A menor fração é chamada de satoshi. Então 0,001 Bitcoin lá seria 1 satoshi, né? Então você pode dividir o Bitcoin em satoshi, etc. Então é claro que nem todo mundo vai conseguir ter acesso a um Bitcoin inteiro. Mas de modo que se você compra um Bitcoin hoje, no início dessa adoção, a gente está falando de 2023, é óbvio que você tem uma grande chance de se valorizar. Só que quando você vai comprar um Bitcoin, você tem que lembrar que o Bitcoin muda de valor frequentemente. Então quando você observa que o Bitcoin, ele teve esses momentos de 28 mil dólares igual ele tem agora, mas ele também teve momentos aí de 31 mil dólares, ele teve momentos de 64 mil dólares, ele teve momentos de 21 mil dólares, ele teve momentos de 9 mil dólares em 2020. Então o Bitcoin tem grandes oscilações. O que acontece é que o período em que o interesse pelo Bitcoin aumenta normalmente, se você vier aqui, por exemplo, no Trends do Google, o período em que o interesse do Bitcoin aumenta é mais ou menos no período em que ele está subindo. Para você ver, ó, na semana do dia 22 de março, quando ele começa a subir loucamente, no dia de hoje, a gente está tendo uma ampla procura pelo Bitcoin. Por quê? Porque as pessoas costumam comprar Bitcoin no momento em que ele está subindo. E aí é um equívoco, né? Porque se você está comprando Bitcoin com essa expectativa, que eu já acho errada, né? Não de usá-lo para alguma coisa, ou não de acreditar, não de entender que ele é, além de tudo, uma ideia e não uma forma de você rentabilizar, não um investimento, porque ele não produz nada. Eu volto a te dizer, o Bitcoin não tem funcionários, ele não é empresa de carro, não é empresa de melancias, ele não é empresa de nada, e nem empresa é. Ele é simplesmente uma ideia. O Bitcoin é a escassez, né? A única garantia do Bitcoin é a crença. A garantia é o quanto você tem fé, ele existe. Se a gente não tem fé mais, o Bitcoin acaba. A garantia do Bitcoin é a fé. Assim como a garantia de qualquer dinheiro. Hoje em dia, todo dinheiro, nenhum dinheiro tem lastro mais. Ah, mas o real não é lastreado em ouro? Não, já contei aqui a história das moedas brasileiras. O real não é lastreado em ouro, o dólar também não, nada mais é. Eles são lastreados na economia do país, no cuspe do governo. A diferença é que o governo te obriga a usar esse... Exato, é o custo forçado. Poderia defender como custo forçado o valor das moedas. E aí o que eu vou te dizer é, evite comprar Bitcoins no momento que tiver todo mundo comentando sobre ele. Eu sei que você fica com medo quando ele está desvalorizado, mas talvez esse seja o melhor momento para você comprar. A maior falha do Bitcoin, por que ele pode dar errado, acredito, é esse desvirtuamento do que é o Bitcoin. Ele nasceu para que a gente consiga chegar nas trocas voluntárias, a gente possa comprar sem o governo meter o bedelho. Nossa, Raul, mas isso não possibilitaria o crime? Não só possibilitaria, como possibilita. O Bitcoin é utilizado hoje na maior parte das transações ilegais. Venda de arma, venda de droga e tal. Nossa, então é uma coisa horrorosa, porque ele pode ser utilizado por criminosos. É, como se o crime não existisse. Não, o crime não existia antes da invenção do Bitcoin. Essa é uma ideia louca, não tem como a gente defender. Mas na Dike Web, sim, você pode ver aqui, ó, armas, drogas e muito mais. Você consegue encontrar ali pessoas comprando maconha, comprando sei lá o quê, tudo, utilizando o Bitcoin, porque ele acaba servindo para que as pessoas possam efetuar trocas de qualquer tipo, independente do que seja, sem a interferência de ninguém. E como ser humano, naturalmente, a gente tem um grupo de nós, né, meio bandidão, a gente já tem ali essas coisas. E o que acontece? Cada vez mais investidores institucionais têm começado a utilizar o Bitcoin com a finalidade de que utilizam o ouro também. Uma forma de você ter uma reserva de valor. Quando os governos do mundo, como a gente viu em 2020, 2021, 2022, as moedas do mundo inflacionando, né, o dólar se tornando inflacionário, inflação no mercado americano é muito raro, inflação na Europa, inflação em todo lugar, faz algumas pessoas tentarem fugir da inflação. E o Bitcoin, como ele é uma moeda deflacionária, a princípio, né, independente da oscilação por conta do valor, ele é deflacionário. Só existirão 21 milhões de Bitcoins na economia e nenhuma a mais. E cada vez mais pessoas somem suas chaves ou perdem seus Bitcoins, de modo que a quantidade de Bitcoin na economia está sempre reduzindo, né. Existe ainda uma injeção de novos Bitcoins, mas cada vez menos. E os Bitcoins, quanto aumenta mais o número de pessoas interessadas em utilizar, torna ele deflacionário. Ele vai cada vez mais se valorizando, ou pelo menos se tornando mais escasso, e com isso poderia se valorizar. Então os investidores institucionais enxergaram no Bitcoin uma possibilidade, né, de manter ali as suas reservas de valor, assim como fazem com o ouro, né, porque o ouro também é escasso, só que é uma escassez artificial do Bitcoin. Foi criado pra ser escasso, né, ele não é na natureza que falta Bitcoin, ele é escasso de maneira programada, o que não é um grande problema nesse caso específico. E hoje é praticamente pouquíssimo falado, e quase nada, o Bitcoin como moeda de troca mesmo, que foi a finalidade dele. Então eu acredito que o maior problema do Bitcoin é que se a gente não conseguir transformar ele em algo útil, né, transformar o Bitcoin numa coisa que seja útil pra sociedade de alguma forma, que você possa ter um cartão, quem sabe, e pagar em Bitcoins ali, claro, da conversão reais pra Bitcoin, de alguma maneira, ou que ele consiga chegar numa cotação mais estável, que isso deve acontecer ao longo dos anos, né, se ele não conseguir chegar numa cotação mais estável, se isso não acontecer de alguma forma, o Bitcoin corre risco de simplesmente, em vez de nascer com o propósito que ele nasceu, pra permitir trocas voluntárias, ele corre risco de simplesmente entrar na dança, né, da brincadeira do Estado ali, ser uma coisa regulada e passar a estar principalmente em exchanges, etc., de maneira que o Bitcoin não nasceria pra quebrar o dinheiro que era a função dele originalmente, né, mas ele se torna simplesmente uma parte, um ativo no meio de tantos outros. Então eu acho que pra mim o maior problema do Bitcoin é esse desvirtuamento do que aconteceu com ele, ele não vai servir talvez mais pra modificar a economia do mundo, como era o plano inicial dele, mas ele acabou servindo também pra apresentar pra humanidade de modo geral, a blockchain, né, o sistema de contratos inteligentes, quem sabe um dia a gente consiga substituir o cartório, substituir outras coisas graças a essa tecnologia. Mas pra mim é uma tristeza que o Bitcoin tenha se tornado simplesmente um investimento, uma coisa que a gente abandonou completamente a ideia. Como investimento, se você olhar na planilha aqui, ele funciona bem, ó, 2009, um Bitcoin valia quanto? 0.0001 dólar. Vamos supor que você tivesse comprado 10 dólares de Bitcoin nessa época, né, então você teria 0,0001. Então você teria 100 mil Bitcoins. Em dinheiro de hoje, na última cotação, 144 mil, você teria 14 bilhões, 400 milhões de reais aí. Mas na verdade, se você tivesse feito isso, que as pessoas pensam, nossa, como eu fui idiota, né, eu poderia ter comprado essa quantidade de Bitcoin. Se você tivesse feito isso, o Bitcoin nunca teria valido nada. Eu tava lá, em 2013 já tinha muito Bitcoin, em 2012 já tinha muito Bitcoin, porque isso era a punheta mental de programador, né, fazia parte dos fóruns ali, a gente usava isso. E lá naquele período, a gente dava Bitcoin um pro outro assim, como, ah, você faz uma arte pra mim, eu te dou 20 Bitcoins, 30 Bitcoins, não era uma coisa que realmente alguém levasse a sério como dinheiro. Daí em 2010, o Bitcoin valia 700 de dólar já, e 21 centavos de real. Em 2011, 15 dólares e 40 reais. Em 2012, 7 dólares ou 21 reais. Em 2013, 100 dólares ou 300 reais. Em 2018, já valia 8.500 dólares ou 55 mil reais. Aí a brincadeira começa a ficar interessante. É aquela, né? Primeiro o Bitcoin não comprava uma balinha, depois o Bitcoin comprava uma caixa de chocolate, depois o Bitcoin comprava um quilo de carne, depois ele comprava já uma joia, depois ele comprava um apartamento. É mais ou menos isso. Então, o Bitcoin foi indo e chegando a pontos muito interessantes, e essa jornada aí continua. Eu quis deixar isso claro, porque agora começa essa procura louca pelo Bitcoin, eu queria conversar um pouco sobre o fato dele não ser uma pirâmide, que é o que muita gente acusa, mas o fato dele não ser garantido também, que é o que muita gente acha, que você vai comprar e ele vai se valorizar, e você vai enriquecer. O Bitcoin provavelmente não vai te enriquecer, ele vai se valorizar muito gradativamente, sempre dando porradas muito pra baixo, né? Então, se você entra nesses momentos de curva alta, provavelmente você vai ficar traumatizado, porque uma hora ele pode cair 20%, 40%, 50%. Não seria novidade o Bitcoin cair nos 50%. Se você quiser comprar Bitcoin, compre com juízo, sabendo o que você tá fazendo, não acreditando, não mobilizando uma parte importante do seu orçamento pra isso. Se você quer entrar em outras criptomoedas, tem várias outras muito interessantes. Se vocês quiserem, eu posso trazer um pouco mais de conteúdo sobre isso, mas aqui eu te contei o que ninguém te contou, sobre o Bitcoin, né? Que é, ele foi feito por uma coisa e acabou virando outra. Se você quiser aprender a investir de verdade, eu vou te dizer, pra você ir lá em AUVP.com.br, você clicar no botão Faça a sua análise de perfil ali, por quê? Porque eu tô louco pra te ensinar a investir, mas desenvolver uma carteira de investimento que seja capaz de ser suficiente pra você viver de renda um dia. E a gente lá conversa um pouco mais sobre o Bitcoin, explica o sistema peer-to-peer, explica desde o zero como é que você pode usar, quais são as seguranças do Bitcoin, como armazenar e etc. E não só Bitcoin como Ethereum. E a gente conversa bastante sobre reserva de valor e etc. Então, eu posso te ensinar a investir lá na AUVP. E lembrando que a AUVP tem um compromisso. Se você não ficar satisfeito depois da conclusão e for aprovado no processo de análise de perfil aqui, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Agora a gente vem pra aquele momento fabuloso. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cá dominga, dançando, curtindo, vando, e não consigo nem levantar pra não. O quadro foi feito pra chamar você me pergunta, eu lhe respondo, e ficou com o nome de pinga cá dominga. Vocês são terríveis, né? Vamos ver se tem dúvidas aqui. O Guilherme Queiroz. Raul ou estagiário que esteja lendo? A gente nem tem estagiário que lê aqui. É tudo analfabeto. Poderia fazer um vídeo sobre os impactos da taxa de juros dos Estados Unidos e os impactos no Brasil? Cara, o mundo inteiro utiliza dólar ali, né? Fazer compra na China. Muitas vezes você não vai fazer em Yuan. Você faz em dólar. A gente tem uma reserva grande de dólar. Taxa de juros dos Estados Unidos impacta não só as empresas brasileiras, que a maioria são grandes empresas de commodities e vivem de exportação, então, portanto, tem economia baseada em dólar, como fode a nossa economia praticamente inteira. A curva de juros nos Estados Unidos reflete nas bolsas do planeta inteiro. Você não pode esquecer que a maior bolsa de valores do mundo é a americana. Quando você fala dos impactos da nossa taxa de juros no Brasil, ela é menor até do que o impacto da taxa de juros americanas no Brasil. É brincadeira, mas não muito. Realmente, a taxa de juros dele influencia mais do que aqui. Em vários vídeos do giro da bolsa, a gente acaba dando esse insight pra você aí. Eu falo lá sobre tudo que vai ser impactado semana a semana, quando eles modificam ou mexem na taxa de juros ali. Inflação nos Estados Unidos é uma coisa extremamente incomum. Os caras exageraram, botaram dinheiro demais na economia. Desde o acordo de Bretton Woods, a gente utiliza o dólar, pesquise essas palavras aí depois, Bretton Woods. A gente utiliza o dólar como moeda de troca. Lá em 70, o Nixon, ele ficou loucão e cancelou o lastro com o dólar porque os países estavam sacando o dólar ali. Desde então, os Estados Unidos perdeu a mão completamente na injeção de dinheiro e provavelmente, pra tristeza de todos nós, os ocidentais, vai ser em breve, e talvez substituído por outra moeda, tá? Ah, ô, mas você tá rogando praga? Não tô, não. Eu acho que pode demorar. Mas não é impossível que a China coloque a gente pra usar Yuan e eu nem gosto de ler em mandarim. Eu vou falar porque nem ser ler em mandarim vai ser trabalhoso, mas vou ter que aprender porque também eu gosto de dinheiro. Então eu vendo minha alma facinho. Mandarim é a língua mais falada do mundo, né? Inglês. Eu acho que é. Línguas mais faladas do mundo. Inglês, mandarim. Falei. O que é que fala mandarim, pô? Falantes nativos, 918 milhões. Mas o inglês é 753 milhões de falantes não nativos, né? Eu achei que era o terceiro, o quarto. Não sabia que era a segunda direta, não. Aí depois vem o índio, que é o hindu, seguindo a mesma ideia, né? Depois espanhol, depois francês, depois árabe, depois bengale, depois russo, depois português. A gente tá depois do bengale, a língua oficial do Bangladesh. É de caiu, cu da bunda. E se não era a gente, Portugal tava fudido, né? É, vamos ser sinceros. É o falantes nativos, 221 milhões. Portugal tem uma meia dúzia. O resto é nosso. A gente e... Não, vamos ser honestos aqui também. Abraço pessoal da Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, os países anglófonos, né? Guiné-Catorial, Macau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Os angolano comentam aqui direto. Direto os angolano comentam aqui. Os angolano investe bastante aqui na Bolsa de Valores Brasileira. Tá aí um povo maneiro, né? A gente tem o mesmo problema. Portugal. Então, eu tô brincando. Você que é português, não fica chateado, não. Mas se o povo fala, nossa, seria melhor se a gente tivesse sido colonizado pela Inglaterra. Você já viu os países que foram colonizados pela Inglaterra? Seria não. Portugal foi de boa. Até aqui, de boa, né? Só matou nossa população inteira. Coisa tranquila. Mas foi melhor do que a Inglaterra. Pô, os países da Inglaterra até hoje estão com problemas gravíssimos aí. E a gente não tá não, né? É bom falar dos outros por isso. Vou parar de falar. Mestre, já pensou em fazer uma média de cada empresa de acordo com a avaliação dos usuários? Não só pensei, como fiz. Empresas da Bolsa. Você vem aqui no menu, investidorsardinha.com.br Você clica em qualquer empresa aqui e você pode tanto avaliar quanto conferir a avaliação. Então, você vem aqui e não precisa nem logar. Então, você pode votar várias vezes. Aqui, ó. 3R Petroleum. É uma empresa que é 4 de 5. Então, você pode ver aqui. Oi, BR3. Vamos ver se esse negócio tá funcionando, né? Se o IBR3 tiver mais de uma estrela, a gente deleta o sistema e pede desculpa. Oi, BR3. Utilidade pública. Ixi! Gestão. 5 de 5. Empresa. 3.5 de 5. Caralho! Quem votou nisso aqui? Como é que vota? Avaliar a empresa. Péssimo. Avaliar a gestão. Péssimo. Votem lá pra corrigir a nota das empresas porque aparentemente não tá funcionando, não. Brincadeira, a gente nunca usou isso muito a sério. A gente colocou aqui o índice de investidor sardinha habilidade. Nunca divulgou nem nada. A gente só colocou lá, né? Mas é verdade. Eu já fiz. Tópico Gamer disse. Comecei a investir no mês 10 de 2020. Rentabilidade acumulada da carteira hoje é de 5,41%. Importante. Minha carteira possui apenas fundos imobiliários. Os dividendos estão sendo somados na rentabilidade. Por que a sua carteira tem só fundos imobiliários? Me dá um pouco de tristeza. Me dá um pouco de depressão. Um vazio no meu coração. A pessoa pega o dinheiro dela inteira e, enfim, inteira e, enfim, imóveis. Vou dar o recado final. Não seja o Tópico Gamer. Esse é o recado final de hoje. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.